Cai pela metade o número de acidentes graves nas estradas do país durante o feriado de Natal. E veja também, a partir de 1º de janeiro, consumidores vão receber, na conta de luz, informações sobre a geração de energia no país. São as bandeiras tarifárias. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A exposição mostra o trabalho de instituições que fazem pesquisas espaciais no Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O número de acidentes graves nas rodovias federais neste feriado de Natal caiu pela metade. As ações de prevenção e fiscalização continuam até o dia 31 de janeiro. Durante o período de Natal foram registrados 3.258 acidentes. O balanço revela ainda 183 mortos e 2.224 feridos em todo o país. Mas o índice de acidentes graves, com pelo menos uma morte ou ferido grave, caiu pela metade, 51%. Foram 282. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a diminuição dos acidentes graves é consequência do aumento da fiscalização em pontos considerados críticos e com maior número de acidentes. Nós acreditamos que seja por conta de uma fiscalização concentrada nos pontos críticos, que são os pontos em que costumeiramente há acidentes. Aliado a isso também, a conscientização de uma parte dos condutores que entenderam que os acidentes são relacionados a infrações de trânsito. Então nós acreditamos que seja aí tanto a união de esforços da polícia e também dos usuários das rodovias. No total, em todo o país, 127 mil pessoas foram fiscalizadas. A imprudência continua sendo a principal causa de acidentes. Na BR-070 nós tivemos um acidente que eu considero emblemático, porque foi um acidente ocasionado porque o condutor dormiu ao volante, acabou capotando e as pessoas se feriram porque havia excesso de passageiros. Era um carro com capacidade para cinco pessoas, mas havia sete. No período do Natal, a cada 63 testes de alcoolemia, um condutor foi flagrado dirigindo sobre a influência do álcool. 569 motoristas embriagados foram proibidos de seguir viagem. O número de acidentes, 3.258, foi 17% menor que no mesmo período do ano passado. Já o número de feridos, 2.224, teve redução de 20%. Desde o dia 12 de dezembro, é realizada a operação rodovida, que vai ser realizada até 31 de janeiro, cobrindo o período de férias escolares e festas de fim de ano. A operação volta durante o carnaval. Além do trabalho educativo, é intensificada a fiscalização sobre excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e uso de álcool na direção. Dirigir sempre com prudência. Realizar uma viagem com uma organização anterior, levando em consideração o que pode haver imprevistos, pra que ele não exceda a velocidade pra chegar ao seu destino antes do período desejado, pra que ele mantenha a distância de segurança do período da frente, principalmente em período de chuva, ande dentro da velocidade da via e, principalmente, mantenha a atenção concentrada na direção do volante. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou hoje a bandeira tarifária, que vai valer para o consumidor em janeiro de 2015. Para o próximo mês, a bandeira vai ser vermelha, o que indica um acréscimo de R$ 3 a cada 100 kWh consumidos. Os valores valem para todo o país, menos para os estados do Amazonas, Amapá e Roraima. Pelo sistema de bandeiras tarifárias, que virá na conta de luz, é possível saber as condições de geração de eletricidade no país. A cor verde indica boas condições de geração de energia e a tarifa não sofre nenhum acréscimo. A bandeira amarela significa condições de geração menos favoráveis e a tarifa sofre acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. Já a bandeira vermelha, que é a que vai vigorar agora em janeiro, indica condições menos favoráveis de geração de energia, com acréscimo de R$ 3 a cada 100 kWh consumidos. Com esse sistema, a ideia é fazer com que o consumidor faça uso de energia elétrica mais consciente, sem desperdícios. E para ter mais informações sobre as bandeiras tarifárias, basta acessar o site da ANEEL. Mais de 700 mil pessoas do Semiare do Nordestino e do Norte Mineiro já contam com reservatórios de armazenamento de água. Quem tem mais informações sobre este assunto é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Carandina. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasp, já instalou mais de 170 mil reservatórios de água, que é captada da chuva. Sobre esse assunto, eu converso com o Elton Silva Cruz, da Codevasp. Boa noite. Como que funcionam esses reservatórios e que pessoas podem ser beneficiadas? Boa noite, Priscila. Reservatórios são reservatórios de polietileno, com capacidade de 16 mil litros, que vai atender justamente a população carente de necessidade de água na região do Semiare, principalmente nas chamadas comunidades rurais difusas. E o público-alvo são as pessoas que estão inseridas no Cade Único e têm renda per capita de R$ 140,00. Agora, a água captada pela chuva, ela pode durar todo o período da seca? Como funciona? Ela é programada para um período de seis meses para atendimento de uma família com cinco pessoas. No período que você tem de estiagem maior na região do Semiare, que geralmente vão para nove meses, esse reservatório também pode servir de suprimento para receber água do carro-pipa. Alguma região tem prioridade na hora de ser beneficiada? A região, como eu já falei, a prioritária é a região do Semiare, mas também estamos estendendo para as outras demais regiões também com necessidade onde não tem acesso à água. Agora, essa ação, ela está dentro de um programa maior, que é o programa Água para Todos, é isso? Perfeito. O Água para Todos, ele foi lançado em 2011, então temos aí três anos e meio do programa que foi em julho de 2011 e é onde a gente está contemplando as cisternas para abastecimento humano, sistemas simplificados e os barreiros, pequenos barreiros, que vem alencar não só a primeira água, mas também a segunda água, a água de produção. E a gente pode fazer um balanço já do funcionamento do programa e quais que são as metas para o próximo ano, de 2015? A nossa meta, inicialmente, que o governo federal, que a presidenta Dilma lançou, do Água para Todos, era atender, na casa das cisternas, 750 mil famílias, através do Ministério do Desenvolvimento Social, através do Ministério da Integração. A Codevás ficou responsável por 203 mil cisternas, na qual já executamos 172 mil cisternas, beneficiando a população de mais de 700 mil pessoas. Em relação aos barreiros, outra ação muito importante também, dos 630 previstos, nós já executamos 450, ou seja, para 2015 vamos fazer o completamento, o fechamento dessas ações, tanto de barreiro, como também das cisternas, altamente também com sistemas simplificados. Muito obrigada. Cada cisterna pode acumular até 16 mil litros de água. A quantidade, como já foi dito, suficiente para abastecer uma família de até 5 pessoas por um período de 6 meses. Carandina. Obrigado, Priscila Machado, pelas informações. Foguetes, lançador de satélites e roupas do astronauta brasileiro Marcos Pontes, estão em exposição em réplicas no Planetário de Brasília. A mostra traz também mais de 30 fotos de instituições que fazem pesquisas espaciais no Brasil. Logo na entrada, dois macacões de astronauta, réplica de roupas usadas no espaço pelo brasileiro Marcos Pontes, fazem as crianças se sentirem na pele dos viajantes do espaço. Tirar foto da roupa do astronauta que está ali, né? Cerca de 30 fotos da exposição O Brasil na Era Espacial mostram o trabalho das principais instituições brasileiras que se dedicam a estudar e a pesquisar o espaço. Também estão expostas maquetes de seis modelos de foguetes. Eu gostaria de ver o foguete tirar foto. Este mês, a China e o Brasil lançaram mais um satélite do programa que quer implantar um sistema completo de sensoriamento remoto de nível internacional. A união entre os dois países é o esforço bilateral para derrubar as barreiras que impedem o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sensíveis impostas pelos países desenvolvidos. A exposição organizada pela Agência Espacial Brasileira pode despertar nas crianças o interesse pela ciência. Um país cheio de riquezas. Sol, praia, belezas naturais, gastronomia, hospitalidade. Um programa quer incentivar o brasileiro a conhecer mais o país. A ideia é aumentar os investimentos no setor de turismo e tornar o Brasil mais atrativo. Viajar pelo Brasil é uma experiência que pode mostrar ao turista paisagens diferentes como os lençóis maranhenses, o Pantanal, as praias do Rio de Janeiro, as cidades históricas de Minas, o modernismo de Brasília, a Amazônia, a vida cultural paulistana, os traços da colonização alemã no sul do país. O viajante pode conhecer ainda culinárias diversas, como o churrasco gaúcho, a cozinha baiana e as comidas típicas da região norte. O Plano Experiências do Brasil quer incentivar o brasileiro a conhecer o país, melhorar a qualidade da estrutura nos lugares que recebem turistas e criar mecanismos para o trabalho conjunto entre governo e iniciativa privada. A gente quer enriquecer esse imaginário do brasileiro, mostrando pra ele que a gente vive num lugar muito único. E esse lugar não é único só pelas belezas naturais, que são maravilhosas, mas também pela experiência urbana que você pode ter, com a gastronomia, com a moda e é mais especial ainda, como a Copa mostrou pra gente, porque a gente tem a hospitalidade do brasileiro aqui. O plano fez um levantamento da demanda e da oferta no setor. Foram entrevistados 3.200 turistas e 40 operadores e agentes de viagens. Num período de 13 anos, o número de turistas aumentou 54%. Eles eram 38 milhões em 1998 e chegaram a quase 59 milhões em 2011. De cada três turistas que viajam pelo Brasil, um sai da região sudeste. Eles formam um contingente de 21 milhões e meio de pessoas. Os destinos preferidos estão no Nordeste e no Sul. E muitos viajantes se hospedam em casas de parentes ou amigos. Só 30% se hospedam em hotéis ou pousadas e apenas 10% contratam os serviços de agências de viagens. Sol e praia, compras e gastronomia são os itens mais procurados pelos turistas no Brasil. A maior oferta de serviços turísticos também está nestas áreas. Os brasileiros têm uma percepção de que os preços são altos para quem quer fazer turismo no Brasil. Com as informações levantadas na pesquisa, o plano vai desenvolver ações como investimento em infraestrutura, apoio à elaboração de planos de marketing e campanhas promocionais. A ideia é mostrar que com planejamento é possível conseguir preços melhores e que aplicar os recursos no próprio país contribui para o desenvolvimento nacional. A gente vive no melhor lugar do mundo para fazer turismo. Essa é a proposta desse plano, é que a gente consiga comunicar isso em campanhas, mas também em outras ações ligadas à pesquisa, a compreender a inteligência comercial do setor de turismo, para que a gente possa, de fato, como Ministério do Turismo, apoiar a comercialização dos destinos brasileiros. O plano estabeleceu metas para os próximos quatro anos. A intenção é que, em 2018, 67 mil turistas brasileiros viajem pelo Brasil, que cada um dedique, em média, 30 dias por ano a viagens de lazer pelo país e gaste 1.335 reais. O número de viagens domésticas deve chegar a 244 milhões e os empregos gerados pelo setor devem passar de 6 milhões e 700 mil. Não é papel que o Ministério do Turismo comercializar de forma alguma, mas sim oferecer um ambiente para que a comercialização aconteça melhor, um ambiente de negócios em que as empresas tenham mais informação sobre a demanda, os destinos saibam gerenciar melhor a sua demanda, para que o destino ganhe mais em renda, em emprego, em impactos positivos do turismo. E o Brasil recebeu, no ano passado, quase 6 milhões de turistas estrangeiros. Desse total, 96% pretendem retornar ao país. A hospitalidade, a gastronomia, os restaurantes e os alojamentos foram os itens mais bem avaliados pelos visitantes que estiveram por aqui em 2013. A segurança, a limpeza pública, o transporte urbano, os serviços de táxi e os aeroportos também tiveram um índice de satisfação superior a 70%. O estudo do Ministério do Turismo foi realizado em 15 aeroportos internacionais, que representam 90% da movimentação de estrangeiros. 2014 foi ano de Copa do Mundo e, desta vez, no Brasil. Uma verdadeira confraternização de pessoas e sotaques. Durante um mês, o país ficou em festa. E para garantir a Copa das Copas, muita preparação. Investimento em aeroportos, telecomunicações, segurança e obras de mobilidade urbana. Você acompanha agora um pouco do que foi feito para receber o Mundial. Uma paixão nacional, investimentos que modernizaram o país e o grito das torcidas que por um mês coloriram as ruas brasileiras. Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Manaus, Cuiabá, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Mais de 4 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros circularam pela cidade-sede durante a Copa do Mundo. Nós contamos com uma das melhores infraestruturas de toda a história para poder oferecer uma experiência turística mais ainda de qualidade. A infraestrutura turística incluiu melhorias nos aeroportos brasileiros, que receberam quase 9 bilhões de reais em investimentos. Dos 21 que concentraram o maior fluxo de torcedores durante o Mundial, seis foram concedidos à iniciativa privada. Guarulhos e Viracopos, no estado de São Paulo, Galeão, no Rio de Janeiro, Confins, em Minas Gerais, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte e Juscelino Kubitschek, em Brasília. A administração privada dos aeroportos, aliada às obras que já estavam em andamento pela Infraero, permitiram a construção, reforma e ampliação de terminais, além da restauração e ampliação de pátios e pistas. Com isso, a capacidade de passageiros por ano chegou a 67 milhões de pessoas, um aumento de 52%. O aeroporto internacional aqui de Brasília foi concedido à iniciativa privada e recebeu diversas melhorias. Uma delas é esta nova ala de 20 mil metros quadrados, com esteiras rolantes, lojas e 10 pontes de embarque. Ainda foram feitas reformas nos terminais 1 e 2. No total, o investimento chegou a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Está mais rápido o desembarque, né? Antes a gente ficava até meia hora, 40 minutos, esperando o avião parar para poder desembarcar. Agora não está acontecendo mais isso. Acho que está bem melhor. Na saída dos aeroportos, mais avanços em infraestrutura. Desta vez, em mobilidade urbana. Os corredores exclusivos para ônibus, os chamados BRTs, chegaram para dar mais agilidade ao trânsito. Foram abertos 130 quilômetros de vias exclusivas e construídas 75 estações do BRT em todo o país. Segurança foi outra área que recebeu investimentos durante os preparativos para o Mundial. Foram gastos mais de 1 bilhão e 190 milhões de reais para atuação de mais de 177 mil agentes de segurança. Contingente, três vezes maior do que o empregado na última Copa de 2010, na África do Sul. Foram criados ainda 15 centros integrados de comando e controle. Um regional em cada cidade-sede, dois nacionais, sendo um em Brasília e outro no Rio de Janeiro, e um centro de cooperação policial internacional. Quando os corpos de segurança pública estão submetidos a uma mesma estratégia, a uma única coordenação, estão dotados de equipamentos que permitam as suas intervenções, nós temos resultados efetivos. De uma forma geral, segurança não dá para reclamar de nada. A segurança em todos os estados que eu fui, inclusive São Paulo, Fortaleza, e aqui que eu cheguei agora, eu estou vendo bastante segurança, bem tranquilo, tudo muito bem organizado. O Brasil está de parabéns com a organização da Copa do Mundo. E para garantir um bom espetáculo dentro de campo, os estádios foram reformados e até mesmo reconstruídos em alguma cidade-sede. As obras foram tocadas pela iniciativa privada, com financiamentos federais. O setor de telecomunicações também foi beneficiado pela Copa do Mundo. Os investimentos públicos e privados ultrapassaram 1 bilhão e 700 milhões de reais. É a Copa das Selfies. 15 mil antenas de internet 3G e 4G foram instaladas na cidade-sede. Medidas como essa permitiram que 40 milhões de fotos fossem enviadas a partir dos estádios. A média de publicação na internet chegou a 8 mil imagens por minuto. Copa do Mundo de 2014. Para o Brasil, oportunidade de crescimento em infraestrutura e divulgação da imagem do país para o mundo. Estou certa que todos os que vieram ao Brasil, as seleções, os turistas, as delegações, levarão de volta a experiência de ter conhecido um belo país, um povo carinhoso e receptivo. Nós, brasileiros, vamos guardar a emoção, a satisfação de ter realizado um evento muito bem sucedido. Para os brasileiros, foi a chance de viver o clima do Mundial de Futebol dentro de casa. E, claro, de torcer por um grande espetáculo. E na próxima terça-feira, dia 30 de dezembro, você acompanha aqui na NBR reportagens sobre os principais fatos do ano, além de entrevistas com ministros na retrospectiva 2014. Não perca, o programa vai ao ar na terça-feira, 30 de dezembro, às 8 da noite, logo depois do NBR Notícias. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto